E aí? E aí, pessoal? Beleza? O que que eu vou falar com vocês? É o Julio, que é o 25, nós estamos aqui com o unboxing, beleza? Do meu controle, né? De Super Nintendo. Levei bem embalado, beleza? Comprei pelo Mercado Livre. Então vamos abrir aqui agora com vocês. Vamos lá. Nossa, tá bem grossa a embalagem aqui. Controle do Super Nintendo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Só que ninguém tem nada de um pouco mais, né? O galera, com a minha pia. O que é isso, né? Velo 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 aqui Velo aqui Fui nois. Fui nois. O botão ficou meio curto né mas, vou jogar aqui no meu computador Os botões, como eu não lembro mais da época do Super Nintendo né, então Esses botões aqui pra mim parece tá ok, vamos ver o outro controle agora Beleza? Vamos lá Isso igual o outro Beleza? Ó Então agora quando eu for jogar o Super NES né, eu vou jogar o emulador aqui no computador Cabo mais ou menos de 1 metro e meio né, os dois ver assim E lé Então galera, esse aqui foi o unboxing beleza dos meus dois controles de Super NES É, pra PC Tranquilo? Então galera, não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho e dar o like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Tamo junto galera Beleza? E tamo junto galera, fiquem com Deus Até a próxima e FALOU Tchau 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 Tchau